Caiu na Rede Minas, caiu na Rede Minas Rede Minas de televisão No Brasil, no mundo inteiro, mostra o povo mineiro Sua terra, sua união Caiu na Rede Minas, caiu na Rede Minas Rede Minas de televisão No Brasil, no mundo inteiro, mostra o povo mineiro Sua terra, sua união Minas de olho em Minas Nossa agenda é você Opinião no que faz visão em Minas Gerais Na frequência da cultura Levando informação, fazendo integração Um serviço que mistura A harmonia, hiper show Sou 60, grita é gol Palavra cruzada, com arrumação No meio do campo da televisão Jornal Minas, Rede Mídia Alto-falante Brasil da Gerais Quem assistiu não esqueci jamais Show noturno na ribalta Ainda tem mulher e sim Pode aplaudir, pode aplaudir Dango Balango agora vem aí Pode aplaudir, pode aplaudir Dango Balango agora vem aí Empresa Mineira de Comunicação Em Confidência e Rede Minas Que trem bom A Rede Minas e a Rádio Confidência Desejo a todos um bom carnaval Tchau minha gente 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 Tchau minha gente